Chegar o lanchinho, pegar o lanchinho Ah, pô, não acaba nunca esse grupo Tá louco, eu vou comer o lanchinho Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar mordinho, pra ficar mordinho E crescer, e crescer Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Olha o barulho, pessoal, pessoal Tá achando ruim do barulho aqui